A partir de agora, você vai ouvir os grandes clássicos do rock. Aqui o rock não para. Fala galera do Showtime, meu nome é Cadu Pellegrini, eu sou da banda Rebel School. A gente acabou de fazer um show zaço aqui no Stones. Quem quiser dar uma sacada como é que ficou, dá o play aí. A gente acabou de fazer um show. A gente acabou de fazer um song, so yesterday. Mas eu peguei o meu amor. O amor estava gastando um tempo. O amor está olhando para mais tempo. Eu não fui ver o tempo que eu aposto. Música 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 Música